Linda noite de Natal, noite de grande alegria, caminhava São José, mais a Sagrada Maria. Linda noite, linda noite, linda noite de Natal, linda noite, linda noite de Natal. Caminhavam para Belém, para lá chegar de dia, mas quando eles lá chegaram, lá toda a gente dormia. Linda noite, linda noite, linda noite de Natal, linda noite, linda noite, linda noite de Natal. Teram-lhe muitas portas, mas ninguém lhes acudia Foram dar-lhe um beijo ao pano, quando o boi bem dormia Linda noite, linda noite, linda noite de Natal Linda noite, linda noite, linda noite de Natal Linda noite, linda noite, linda noite de Natal Linda noite, linda noite, linda noite de Natal.